Essa é a vantagem de gravar junto com a natureza. Às vezes somos surpreendidos positivamente por alguns animais. Viram a tartaruga que passou ali? Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre água viva. É um assunto muito interessante que muita gente tem dúvida. Aí a primeira pergunta que eu te faço. O que você deve fazer se for queimado por uma água viva? Antes de começar, eu quero pedir desculpas a vocês por demorar a postar os vídeos. Eu estava num costão rochoso lá em Búzios, fazendo uma filmagem, me preparando e estava ventando bastante. Eu acho que eu não posicionei o tripé direitinho, bateu um vento e foi câmera, foi tudo para dentro d'água. Fiquei uns três dias sem celular, sem câmera, até poder arrumar e agora eu estou postando o vídeo. Se você estiver na água do mar e avistar uma água viva, o que você deve fazer? Preste atenção. A água viva, quando ela está na água, ela não está te vendo. Ela não sabe, hum, aquela pessoa ali está entrando, vou lá atacar ela. Ela não faz isso. As águas vivas, elas não têm olhos. Isso não acontece de propósito. Então, os encontros entre uma pessoa e uma água viva são acidentais. A água viva, ela não tem a capacidade de nadar. Ela se movimenta, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ela não vai até você. O que pode acontecer é a corrente levá-la até o seu encontro. A onda, você está na água desapercebido ou desapercebida e uma onda traz a água viva até você. Então, esses encontros são acidentais. Não se preocupe ao entrar na água. Se avistar uma água viva, dá a volta. Fica longe dela. Ela também não vai pegar e jogar para fora, matar ela, jogar para fora da água. Não vai fazer isso. Então, dá a volta. Só evita de ficar perto. Agora, vamos entender o que acontece quando a água viva encosta em você, ou quando você encosta na água viva. Eu tentei, eu estou uma semana mergulhando, tentando achar uma água viva, mas não achei. Infelizmente, não deu. Mas, com a magia da tecnologia, eu vou colocar uma água viva aqui. Beleza? E vou explicar um pouquinho dela. Essa parte de cima, que é essa parte gelatinosa, onde não tem esses tentáculos, chamada de mesogléia. Então, vamos ao que interessa. Por que ela queima? Essa sensação de queimação. Esses tentáculos da água viva possuem pequenas bolsas, micro-bolsas, chamadas de quinidoblastos. Essas bolsas, esses compartimentos, por dentro, tem um filamento chamado de nematocisto. Quando esses tentáculos encostam na sua pele, automaticamente são disparados esses filamentos. E esses filamentos, quando penetram na nossa pele, liberam uma substância. Uma substância que queima. E essa é a sensação que a gente tem. Existem várias espécies de águas vivas. Águas vivas que têm pouca toxina. Águas vivas que têm uma toxina muito sinistra. Tem águas vivas em outros lugares do mundo, que só de encostar essa toxina pode matar o ser humano. Porque ela é muito forte. Paralisa o sistema muscular, o sistema cardíaco. Dá uma série de problemas. Mas, para a nossa sorte, na nossa região, nós não temos essa espécie de água-viva. Ou essas espécies de água-viva. Só por curiosidade, essa água-viva que eu falei, eu vou colocar a foto dela aqui. Ela é do tamanho de uma cabeça de fósforo. Ela é muito pequena. Mas, quanto menor o indivíduo, mais veneno ele tem. Porque como ele é pequenininho, ele precisa de uma toxina muito forte para poder paralisar uma presa e poder se alimentar. Olha que interessante. Então, vamos voltar às nossas águas-vivas. Então, as águas-vivas da nossa região, elas têm uma substância que causa uma sensação urticante, causa uma sensação de queimação e realmente queima. E, quando você encosta no tentáculo, como eu acabei de falar, esses filamentos penetram na nossa pele e causa essa sensação de queimação. Vamos lá. Prestem atenção. O que devemos fazer? Se você foi queimado ou viu alguém queimar, geralmente isso acontece com criança e dá um trabalho danado. A primeira coisa que você deve fazer, se tiver em mãos, perto de você, joga vinagre. Muito vinagre no local onde a água-viva encostou. Não joga água fria, água quente, xixi. Não raspe com areia, não tente tirar isso com a mão, porque vai queimar a sua mão. O vinagre inibe a ação dessas toxinas, a ação desses nematocistas. Ah, mas ninguém anda com o vinagre na bolsa de praia ou então para passear. Claro, se tiver uma emergência, procure os quiosques, esses locais que fazem comida, fazem salgadinho, pizza. De repente pode ter, não sei. Estou imaginando. Na falta do vinagre, procure um hospital, se for uma área queimada muito grande, se estiver incomodando demais. O que é aconselhável também, pegue um palitinho de picolé ou uma colherzinha de açaí que a gente encontra na praia e no local onde foi queimado, geralmente ficam alguns tentáculos. Dependendo do tamanho da água-viva, dependendo do tamanho dos tentáculos, alguns tentáculos podem ficar grudados na pele. Então, com cuidado, já que está uma área muito sensível, tenta tirar com cuidado, não raspando, mas pegando esses tentáculos e tirar, porque enquanto os tentáculos estiverem ali, os nematocistas, as toxinas, estão fazendo efeito. E vai queimar, vai queimar, vai ficar doendo. Ali. Ah, mas só queimou, só ardeu um pouquinho, ficou vermelho, não precisa. Em casa, trate como se fosse uma queimadura. Aí você pode passar numa farmácia, comprar alguma pomada, para aliviar a dor. Ela usa esses tentáculos como mecanismo de defesa, ou também para se alimentar. Se tiver um pequeno peixe e encostar nesse tentáculo, essa substância paralisa o peixe, e aí fica mais fácil dela levar até a boca e se alimentar. E geralmente, em águas muito frias, é que tem maior incidência de águas vivas, porque a água é mais fria, tem mais nutrientes. Então, se você reparar uma água viva, esse é o movimento que uma água viva faz. Toda água que está em volta, vai para dentro dela. E o que tem na água? Nutrientes. O plâncton, lembra do plâncton que eu falei? Esses nutrientes entram, esse plâncton entra no corpo dela, e ela se alimenta. Por isso que ela fica sempre fazendo esse movimento. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, ativa as notificações, e se inscreva no canal. Espero que esse vídeo tenha esclarecido esse assunto para vocês. Tá? Obrigado e até o próximo vídeo.